Ander, então, já? Eu não sei o que é. Paulo, aqui é. Eu sei onde o barbúleo está se tolando, já estou no mínimo daí. O barbúleo que estou falando já está. Eu estou de cocos. Cocos, né? Muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi na'maduhu wa nesteyinuhu wa nestegafiruhu wa nauzu billahi min şeruri anfusina ve min siyyati amalina man yehdihi allahu felamudillelahu wa man yudlilhu felamudillelahu wa nashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la shirika lah wa nashhadu anna siyyidana wa nibiyana wa khibibana maulana muhammedana abduhu wa rasuluh sallallahu wa barakatuh wa sallama tasliman kisiran kisira Allahumma salli ala muhammedin wa ala ali muhammed kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima inneka hamidun majid Allahumma bārik ala muhammedin wa ala ali muhammed kama bārakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima inneka hamidun majid wa qalallahu subhanahu wa ta'ala wa audhu billahi min ashshaytani rujim ya ayahu alayhi wa alayhi wa alayhi wa alayhi wa siyyam kama kujibah lalizina min kablikum laallikum tatakoon ayyaman madudad wa qal la nibi alayhi wa salli wa sallam man sama ramazanan imanen wahchisaba wa gufira luhu ma taqaddamat min zambih wa qal man kama ramazanan imanen wahchisaba wa gufira luhu ma taqaddamat min zambih wa qama kala rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam miri muhterum budur go doostu عجیزo tamam dar تعریf tamam dar hamdus sana tamam dar pariki tamam dar thazart bajar azazal ta'abad amin khabdar shtanj tanha hazir ki allah jalla jalaluhu wa aman awaluhu paak durud paak salam thazir rahmat baj barkat chanwarai durud salam barzah chagdus hazir ki ahmed yi mujtabah jinaib muhammed yi mustafah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam kalam kalam amaz behterine kalam ala kalam afzal kalam thud kalam mubarak kalam kalam allah kitab allah qur'an paak ala tam yi tashri tam yi tafsir tam yi shakakak tam yi asal tam yi sahi sachit trahu han variyan kam pash paak mubarak noreni rohani zindagi hadrat rasul akram sallam ala 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 im cittim za chiz im kis insana najatuk kak saman shu bana chahe tim duny musibet ya akhrat ki musibet is duny k taklif is duny c parishen is duny k dak to do is duny k dak to do is duny k taklif is duny k akhrat ik taklif is ten te man to sa ni hund hal im ni dun chizan nandas sot tis madhan go aggo iman be aggo wamil salihahat im zci zindegi im zhasan te insan che kamiyam kudai shun gaibhi madhu che im si sri kudai shun gaibhi khazan che im si sri kudai sabun nink barakati khazan che im si si kudai sabun sukun tis chan chazan che im si sri tis izzati khazan che im si sri tis im zon chizan pere amal aish nuk yakini aish aish to and bazar go do dost o nye brim nye barna nye 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 anew aam aas nas haz rsul akiram sallal allah sallal barak teri kis pere O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?